Ó, tem um pessoal aqui, eu quero já começar. Adriana Rosa diz assim, campanha sensacional, tem ajuda, peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Muitos pets e protetores, ajuda muitos pets e protetores. O Cristiano diz assim, boa noite, doutor. É normal meu cão de cinco meses comer tudo desde o controle de TV até os meus sapatos? É comum, é comum. Filhotão, né? Eles aprontam mesmo. Muita energia, né? Muita energia, precisa estar passeando, tem que evitar de deixar as coisas próximas, no chão, porque eles comem mesmo. E também é um período que os dentes estão se desenvolvendo e aí eles acabam, acabam coçando, né? Entendi. E aí é quando eles mastigam muita coisa também por conta dos dentes estarem coçando. Então é importante, além de evitar de deixar coisas no chão, comprar brinquedinhos que eles possam morder. Tá, entendi. Entendeu? Porque aí não estraga nada e eles se divertem. Aí não estraga nada e eles se divertem. E passear, passeia, Cristiano, passeia porque... Quantas vezes por dia? Quantas consegui? Sim, o ideal, mínimo uma. É claro, um animal de pequeno porte, você pegar um Yorkshire, um Spitz alemão, a necessidade dele é menor do que um Border Collar, por exemplo. Tá. Então a quantidade, o tempo do passeio... Depende muito da raça, do tamanho, né? Varia muito do passeio e da energia do animal. Entendi. Aqui em São Caetano, de vez em quando eu vejo o cara passar com quatro, cinco cachorros. Sim. Já tem essa profissão, né? Já tem essa profissão.